Tá, tem essa parada bem bizarra, ó, essa é a nova porta-voz da Casa Branca, a correspondente da Fox News perguntou sobre como o aumento de impostos sobre os mais ricos poderia ajudar a combater a inflação conforme postou Biden, ela respondeu lendo frases prontas sem sentido algum, dá uma olhada, secretária de imprensa da Casa Branca, é uma pessoa que o trabalho dela é se comunicar com o público, vamos ver quão boa ela é se comunicando com o público? Bom, congratulations. Nice to see you up there. Thank you. The President's Twitter account posted the other day, you want to bring down inflation, let's make sure the wealthiest corporations pay their fair share. How does raising taxes on corporations reduce inflation? So, are you talking about a specific tweet? He tweeted, you want to bring down inflation, let's make sure the wealthiest corporations pay their fair share. Look, you know, we have talked about we have talked about this this past year about making sure that the wealthiest among us are paying their fair share. And that is important to do. And that is something that, you know, the president has been, you know, working on every day when we talk about inflation and lowering costs. And so it's very important that, you know, as we're seeing costs rise, as we're talking about how to, you know, build an America that's safe, that's equal for everyone and doesn't leave everyone behind. That is an important part of that as well. But how does raising taxes on corporations lower the cost of gas? Seguindo o roteiro, né? Parece que as perguntas eram brifadas, ela está seguindo uma parada que, tipo, tangencia o assunto que ela tem escrito ali, mas não quer dizer nada. E piora. As the cost of a used car, the cost of food for everyday Americans. So, look, I think we encourage those who have done very well, right, especially those who care about climate change to support a fair tax code that doesn't change, that doesn't charge manufacturers, workers, cops, builders, a higher percentage of their earnings, that the most fortunate people in our nation, and not let that stand in the way of reducing energy costs and fighting this existential problem, if you think about that as an example. And to support basic collective bargaining rights as well, right? That's also important. But, look, it is, you know, by not, without having a fair tax code, which is what I'm talking about, then all, like manufacturing workers, cops, you know, it's not fair for them to have to pay higher taxes than the folks that, who are, who are, who are not paying taxes at all. Tá respondido? Entenderam? Essa é a porta-voz da Casa Branca, a nova secretária de imprensa da Casa Branca. E aí, interessante, o Paulo Figueiredo, ele fala aqui, ó, a nova secretária de imprensa da Casa Branca, de Biden, Karine Jean-Pierre, fez um discurso apresentando suas qualificações. Ela é mulher, gay, negra e imigrante. Ela literalmente falou isso quando foi se apresentar, falando que ela tava orgulhosa por ser a primeira mulher, gay, negra e imigrante a ocupar aquele cargo. Ao fazê-lo, gaguejou inúmeras vezes e mal conseguia ler o papel à sua frente. Então, basicamente, foi o que eu falei, ó, quando você coloca a identidade acima da competência, o resultado é esse. As qualificações dessa mulher pra ocupar o cargo. Ela é mulher, ela é negra, ela é lésbica e ela é imigrante. Sim, mas e as qualificações pra ocupar o cargo? Então, essas são as qualificações da mulher pra ocupar o posto de secretária de imprensa da Casa Branca. Mulher, mulher, negra, gay e imigrante. Ela é boa em falar em público? Claramente não. Ela é boa em responder as perguntas e ser clara sobre o que está falando? Não. Mas ela é uma mulher negra, gay e imigrante. Precisa de mais? Ela também precisa saber ler, falar, se engaguejar o tempo todo, se comunicar. A secretária de imprensa, tô sempre confundindo o que é aqui, foi uma porta-voz da Casa Branca. A porta-voz da Casa Branca precisa saber se expressar e responder as perguntas? Não basta ser mulher negra, gay e imigrante, não? Legal, né, gente? Identitarismo aí, atuando. Tchau, tchau, tchau.